Boa noite a Dilson, Felipe da Rádio K8. O Botafogo ficou um mês de intertemporada desde a eliminação do Paulista. E até a nossa opinião é a torcida que o Botafogo não teve uma evolução do jogo contra o Bragantino. Como que você avalia essa intertemporada que o Botafogo teve e novamente essa derrota da gente casa para a equipe do Santos? Eu discordo de você. Eu acho que nós... O resultado foi ruim. Sim, nós trabalhamos a bola, rodamos a bola, tivemos mais posse, tivemos jogado ensaiada, tivemos volume, erramos no último terço. Deveríamos ter arriscado um pouquinho mais, servido mais. Pressionamos, marcamos com linha alta. Então, discordo da tua opinião. Infelizmente, se você olhar os números, eles finalizaram e a bola entrou. Nós sofremos um gol com o jogador a menos, tivemos cinco minutos ali o solto. Uma jogada que foi trabalhada, a penetração de um dos extremos, só que na ocasião penetrou o Lucas Lima. Nós já tínhamos feito, no primeiro jogo meu aqui com o São Paulo, uma linha alta. Eu tinha alertado para a gente diminuir e ter um pouquinho de cuidado. E hoje sofremos esse gol, sofremos esse gol no gol também, tudo por erros nossos. Não estou aqui tirando o mérito do Santos, a qualidade do Santos. Mas eu acho que nós fizemos um bom jogo. O resultado foi ruim. Perder não é bom. Mas eu discordo daquilo que você falou. Eu acho que nós apresentamos coisas que não vinham acontecendo. Gilson, boa noite. Boa noite. Talvez a pergunta que o torcedor queria saber também é sobre a sua escolha para a cabeça de ar ou para o meio de campo, a entrada do Madruga na vaga do Taric. Gostaria que você explicasse o porquê dessa opção, que até fez uma diferença. O Madruga teve três chances, três momentos claros para marcar no primeiro tempo e não conseguiu marcar. Isso fez falta no final do jogo. O porquê dessa sua opção? Você treinou com o Madruga titular durante essa intertemporada. Por que o Madruga foi para o time titular e o Taric para o banco? Eu acho que o Madruga fez um grande jogo. Na minha avaliação, um dos melhores em campo. E, além de ser jovem e ter uma dinâmica, eu preciso ter características diferentes do lado. Então, ele tem uma característica diferente da do solto e é o Taric que pode ter parecido. Então, eu teria um combate maior, uma intensidade maior, um volume maior, uma penetração melhor, coisa que aconteceu. No lance dos gols, foi questão da bola que ficou, foi um pouquinho muito rápida, uma infelicidade. Mas, na minha avaliação, ele fez um belíssimo jogo. Então, os números mostram isso. Por isso, a camisa de titular é dele. O Adilson, o Botafogo teve a grande chance no início da partida com o Madruga, perdeu o gol. Depois, com nove minutos do primeiro tempo, o Felipe Souto saiu de campo sangrando. Voltou, saiu de novo e o Botafogo sofre o gol nesse momento com um homem a menos dentro de campo. Não dá para fazer nada nessa situação, tem que esperar mesmo, não dá para dar uma tumultuada ali para dar uma segurada. Queria que você falasse de toda essa situação envolvendo esse primeiro gol do Santos. Boa observação, foi alertado. Poderíamos ter tido a malandragem ou a catimba de você segurar. E foram rígidos demais com o Souto. Trocou a camisa três vezes, ficou cinco minutos fora. E faltou um pouquinho de malandragem ali no futebol, de ter segurado, abaixado um pouquinho as linhas, controlado um pouquinho. Numa desatenção, sofremos o gol com o jogador a menos e boa observação tua também. Adilson, boa noite. Boa noite. Desde quando você chegou, são cinco jogos, o time sofreu oito gols e marcou apenas quatro. O que o senhor acredita que tenha acontecido para esse desempenho, dessa disparidade entre defesa e ataque? O senhor acredita que ainda faltam peças para o time nessa sua avaliação ou é mais posicionamento, questão tática? Vamos analisar os números com cuidado. Quando eu cheguei em quatro jogos, dez dias, você não treina, certo? Então, você tem que ter um pouquinho de calma para avaliar isso. Aí você enfrenta São Paulo, Bragantino e Santos. Você tem que olhar esses adversários também. E o jogo em si, às vezes, não vou tirar o mérito do adversário, mas nós, às vezes, acabamos errando nesse tipo de situação. Nós sofremos três gols que a bola passou cruzada e o Bragantino fez dois. O São Paulo, nós sofremos um de pênalti, um da bola parada no último lance. Enfim, não vou aqui. A gente está aqui para trabalhar, melhorar. Eu, na minha avaliação, acho que nós melhoramos. Na minha avaliação. Daquilo que eu vi dos quatro jogos iniciais, esse foi um bom jogo. Tivemos um bom comportamento, aspecto físico, nós evoluímos. O time correu, lutou, brigou, pressionou, marcou em cima, tentou sair jogando, saiu jogando, construiu, teve posse de bola. O jogo em São Paulo, nós... O São Paulo teve 70% de posse de bola. Nós só marcamos. Nós fizemos gol, tivemos outra chance e só marcamos. Aí, alguns acham que a gente recua. O time não é o adversário que te empurra lá para trás, pela grandeza, pela força, pela condição física. Então, a minha avaliação é essa. Eu acho que a gente precisa corrigir, precisa melhorar. Só que enfrentamos adversários fortes. Agora vai começar a nossa competição, onde nós temos um objetivo nela. E vamos trabalhar para fazer um grande jogo lá contra o Juventude agora. Adilson, aqui, boa noite. Boa noite. O Botafogo dispersou muitas chances de bola parada. O que dá para a gente esperar de diferente para o jogo de volta lá na Vila Bilmiro? Antes do jogo de volta, nós temos os compromissos ainda da Série B. Vamos continuar trabalhando, continuar cobrando, melhorando, dando ênfase àquilo que nós estamos pedindo para caprichar e tentar fazer os gols. Adilson, gerou muita expectativa em cima desse jogo, até pelo tempo de treinamento que você não teve nas demais partidas. Dessa vez você teve. A torcida esperava algo diferente. O que faltou para o Botafogo entregar para a torcida a expectativa que a torcida queria? Que não seria nem uma vitória, mas um futebol mais competitivo, mais vistoso, mais em cima do adversário. Eu acho que vocês estão vendo outro jogo. De coração. Vocês estão olhando outro jogo. Eu vi um time que tentou, trabalhou a bola, recuou, saiu jogando, teve posse. Nós tivemos mais posse, nós tivemos mais finalização. Nós, no último terço, faltou um pouquinho de qualidade, faltou um pouquinho do último passo, faltou um pouquinho do arremesso. Mas a gente criou, não deixou de criar. Não deixou de pressionar lá em cima. O que que nos cobravam aqui antes? Que era a linha de cinco, ligação direta com o Salatiel isolado lá. Não era isso? Não. Se é linha de cinco, com dois, três, quatro no meio e ligação para o Salatiel, hoje jogou. O resultado não foi o esperado. O Santos sinalizou as duas e fez os gols. Por erros nossos. Nós tivemos oportunidade para fazer em duas, três jogadas. Nós tivemos a última bola do Xuxa. Poderia ter terminado três a dois. Agora, em função do resultado, você está dizendo que não houve evolução. Eu discordo. Não podemos analisar só o resultado. Faz parte do contexto. Mas olha o jogo em si. Vamos com calma. Essa é a minha opinião. Respeito a sua. Adilson, agora o Botafogo tem sábado uma viagem lá para Caxias, para enfrentar a Juventude. E logo, acho que na terça ou quarta-feira, já joga o jogo de voto contra o Santos. Você deve poupar algum jogador contra o Juventude? Ou você vai com tudo? Jogamos no sábado, 18h30, lá o 18h15, contra o Juventude. Depois nós temos o Sampaio. Só no dia 26 é o jogo contra o Santos. Então, eu vou vivenciar jogo a jogo. Amanhã a gente trabalha às 10h, vamos recuperar, deixar todo mundo à disposição, apto, para a gente viajar na quinta-feira e fazer um grande jogo lá contra o Juventude e tentar vencer e estrear bem na Série B. Adilson, durante essa fase de preparação, você tinha o Salatiel, uma possibilidade do Salatiel entrar como titular hoje, mas ele sentiu uma lesão e ficou de fora. Mas veio uma informação que ele pode ficar à disposição para o jogo contra o Juventude, existe uma expectativa. Para hoje, que hoje é um jogo eliminatório, e sábado é um primeiro jogo, um campeonato de 38 rodadas. Mas não teria dado, talvez, para tentar forçar alguma coisa com o Salatiel, para você ter a estrutura que você treinou durante essa intertemporada. E ter um detalhe, são mais de dois meses sem o Salatiel jogando, tentando se recuperar de lesão, tentando voltar. E a produção ofensiva do time caiu com o Salatiel, que você mesmo falou antes, ele tinha uma importância muito grande no esquema. O Osman foi 9, o Tomás foi falso 9, mas não tinha aquele cara na área para botar a bola para dentro do gol. É para ontem, assim, uma urgência do Botafogo de trazer mais um 9 para tentar reforçar e jogar, disputar 9 com o Salatiel? Não, o Salatiel, desde que cheguei, ele teve uma lesão, daí ele voltou a trabalhar com a gente. Ele trabalhou, acho que, uma semana. E aí ele sentiu um outro desconforto. E ele até ontem estava fazendo trabalho de transição. E existia a preocupação de se agravar a lesão. Então, eu também pensei nos últimos 15 minutos ali, nos últimos 20 minutos, ter essa referência. O problema é se você coloca lá e perde o Salatiel para mais 10 jogos. Então, a gente fica preocupado. Se fosse o último jogo, o jogo decisivo contra o Santos, nós colocaríamos. Mas ele está tratando, ele é um extremamente profissional. E ele é um jogador importante. Então, como outros machucaram durante esses 30 dias nossos, vamos recuperar para pensar já no jogo do Juventude e a gente poder contar com ele. Não, aí é com a diretoria. O Adilson, o Jean Vitor, depois que você chegou, não é mais aquele mesmo. Na minha opinião, não é mais aquele mesmo Jean Vitor que vinha atuando no Botafogo como um dos melhores jogadores do time no ano passado. Inclusive, você vem o substituindo no decorrer das partidas. E agora chega Patrick Bray. Queria que você falasse um pouquinho do Patrick Bray, o que ele pode acrescentar no seu time. E falasse também em relação ao Jean Vitor. Ao Tarek, se existe uma possibilidade de Tarek e Guilherme Madruga, porque o Guilherme Madruga também concorda, que realmente mostrou um bom futebol. Talvez um volante pegador igual ao Tarek, junto com o Guilherme Madruga. Existe essa possibilidade no seu time. Em relação ao Xuxa, que entrou e, na minha opinião, também mudou o time do Botafogo na segunda etapa. Concordo contigo. O Xuxa entrou, entrou bem, fazendo o que ele vem fazendo nos treinamentos. Ele é um jogador mais técnico, com muita qualidade. Com relação ao Jean, eu vi que o Luiz estava bem, mas o Luiz, suportando, está bem fisicamente. E o Jean, a gente tem que relevar algumas coisas. O Jean joga direto há muito tempo e não tinha um lateral para substituí-lo. E o Patrick vai chegar para ocupar também essa posição. Ele é da posição, vai nos ajudar. Como o Luiz vai ajudar, como o Márcio pode fazer ali, que é um zagueiro mais marcador, bom no um contra um, no enfrentamento. Então, na ocasião, nós estávamos perdendo o jogo. Eu achei que, com a entrada do Xuxa, nós teríamos os três para organizar. E nós tivemos um volume muito bom. E o Luiz também deu conta lá na lateral. Não sofreu na questão de marcação. Cumpriu muito bem. Aí dobramos lá depois com Oliveira. A nossa intenção também foi esta. Então, a gente tem que ter calma, paciência. Às vezes vem um acúmulo de jogos. E a gente vai corrigindo, orientando e tentando melhorar. Tare que madruga, eu já falei. Futebol, eu vou precisar de todo mundo. E eu, dentro daquilo que eu enxergar nos treinamentos, aquele que eu observar dentro do treinamento, que é ali onde é a conversa do atleta, se eu sentir que ele está pedindo passagem, vai entrar. Pode, não tem problema. Posso jogar com os três. Aí o Tare faz o primeiro, o Madruga faz um pouquinho na direita, eu solto um pouquinho na esquerda. Pode? Aí dou liberdade para três, dou na frente. Não vejo problema. Ele já fez isso aqui. O jogo que eu fui assistir contra o Água Santa, estava os três. Os três no meio. Não tem problema. Adilson, gostaria que você analisasse essa sequência de início de Série B. Quanto que ela vai ser importante para o Botafogo, para mostrar as pretensões do time na competição, nesses cinco primeiros jogos, ou seis. Como que você trabalha por blocos, essa Série B, analisando. E também se você acha que o elenco que você tem hoje, é um elenco que dá para chegar nas 38 rodadas, ou se precisa de chegar a mais dois, três reforços na sua avaliação. Não, eu vejo que nós estamos trabalhando para sempre se fortalecer. Mas eu estou contente. No dia a dia eu estou vivenciando. Eles estão querendo, estão fazendo. Nós estamos num caminho. É uma maratona. A gente tem que vivenciar jogo a jogo. Tentar sempre pontuar. Sempre estar ali perto da turma que tem esse sonho. É muito difícil, é desgastante e você tem que ter o elenco. Então, às vezes, roda um pouquinho, sai um pouquinho. Às vezes, mexe um pouquinho em termos de sistema. Para que todos suportem. Então, eu vou precisar de todo mundo. Adilson, boa noite. Boa noite. Como é que tem que ser a postura do Botafogo lá na vila para tentar reverter esse resultado? A mesma postura. De marcar quando não tiver a bola. De ter personalidade quando tiver a bola. De ser agressivo no momento que precisar. Ter personalidade para jogar. Só que ainda é dia 26. Eu tenho juventude para me pensar agora. Eu tenho juventude para jogar. Então, eu não vou deixar ela. Eu tenho juventude para jogar.